Dentro de poucos dias aqui vai acontecer um dos maiores torneios de futebol da região, que é a terceira Copa Josafá. Tá tudo preparado, você que ainda não inscreveu o seu time, não perca tempo, se inscreva logo, porque vai parar, vai movimentar toda a geração da esportista, todos os atletas, todos os times de poção de pedras de região. Aqui vai acontecer disputas acirradas, eletrizantes, e você, o nosso público, é convidado a prestigiar. No momento, a Web TV entrevista o nosso secretário do Desporto e Lazer, Rogério Dubós. Estamos nós na expectativa da Copa, a terceira Copa Josafá, que movimenta toda a cidade, envolve os desportistas, e nada mais justo do que ele, para explicar como vai suceder esses dias aí, as atividades esportivas. A terceira Copa Josafá virou tradição, e o porquê do nome, a gente quer saber. A terceira Copa Josafá é uma homenagem ao amigo nosso, Josafá, foi o maior jogador da história de poção de pedra, um ídolo para mim, para vários jovens. Ela vai ser dividida em várias categorias, vai ter o sub-5, o sub-7, o sub-9, o sub-11, o sub-13, o sub-15, o sub-17, adulto, o trintão, o quarentão e o cinquentão. Isso tudo do futsal masculino. Aí tem o futsal feminino, que tem o adulto, e o juvenil, né, de sub-14. Aí vamos fazer ainda um campeonato de vôlei, um grande campeonato de vôlei, com uma premiação alta, e umas partidas de exibição de handball e basquetebol. Quanto ao período de inscrição, como é que eles podem fazer para se inscrever? As inscrições se abriram hoje, né? Eu deixei meu contato do diretor de esporte, Santo Furtado, vai do dia 9, que é hoje, até o dia 30 desse mês. Aí dia 12 vai ter o grande sorteio, churrasco para os presidentes de time. E dia 18 dará início a primeira partida de futsal, vôlei, basquete e handball, aqui na nossa quadra poliesportiva. E as premiações aí, os atletas podem... É 25 mil em prêmios, né? Uma das maiores premiações da região. O futsal é o maior campeonato da história de futsal da região, no lindo ambiente que vocês podem ver aqui, nosso ginásio poliesportivo. Falando no lindo ambiente, a quadra poliesportiva foi recém-inaugurada, já na sua gestão, enquanto secretário, sempre ao lado do prefeito, cobrando melhorias, para que o esporte do nosso município tenha a valorização devida, né? Eu quero chamar, então, para participar com a gente aqui da nossa entrevista, o Santo Furtado, é diretor de esporte. Sabemos que você não está solto, tem toda essa equipe, tem todo o amparado. Eu quero parabenizar o secretário de esporte, por essa linda homenagem ao Josafá, que era nosso amigo. E pode ter certeza que a população vai desfrutar de um espetáculo de futebol, que a população gosta muito do futebol da região. A região toda vai ficar focada em poção de pedra. Então, vai ser o canto do futebol durante esse mês de maio. É isso aí, então fica antenado a cobertura total da Web TV, blog do Fernando Melo, blog do Carlinhos e todos os nossos parceiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho